E antes de eu começar a ministrar a palavra do Senhor, que é sobre a porta das águas, a sétima porta a ser ministrada, eu queria contar um testemunho. Quando estávamos no outro templo, quem está aqui lembra, o apóstolo fechou o contrato com esse salão e quando eu e o pastor Vitor viemos aqui e visitamos, eu falei assim pra ele, o apóstolo nunca vai querer fechar contrato nesse salão, de tantas coisas que precisavam ser feitas, uma reconstrução, uma reforma, do zero. E pra minha surpresa, ele fechou o contrato aqui. E desde então, estávamos no outro salão e começou as reformas aqui e todos os oficiais alguns irmãos da igreja começaram a ajudar na reforma. E algumas mulheres também, mulheres fortes e corajosas que estavam aqui ajudando com ofertas, com a mão de obra, estavam aqui com a presença, estavam ofertando com as suas orações. E quando estávamos reformando este local, quem lembra que eu comecei a pintar algumas coisas? Alguns lembram, né? Pois bem, eu não sabia pintar. E, de repente, eu comecei a pintar porta por porta. Não sei se alguém lembra disso, desse detalhe. Todas as portas eu comecei a pintar, menos a principal. Mas cada porta tem um dedinho meu. E eu não sabia o porquê. O Senhor faz coisas que a gente não sabe de imediato. E depois nós vamos descobrir o porquê a gente faz certas coisas. E eu comecei a pintar essa porta e eu lembro que foi o pastor Cláudio Honor e o irmão José, que começou a me ensinar, mexer com tinta a óleo. E eu comecei a pintar essa porta, a Tami pintou de cima, a Ingrid pintou outra, a Pâmela pintou outra. E sempre a última mão eu ia lá e passava. O Senhor é maravilhoso porque quando chegou nessa porta, que quem lembra ficava no corredor. Aquela porta velha, antiga, toda destruída, ninguém dava nada pra ela. Mas ali o Senhor começou a falar comigo, no meu coração, sobre as doze portas de Jerusalém. E eu falava assim, mas porquê, Senhor? A gente tá em reconstrução e Neemias reconstruiu toda uma cidade, os muros, as portas, as torres. E naquela porta eu falava assim, Senhor, mas porquê? Porquê essa porta? Alguma coisa tem e eu não entendi o porquê, irmãos. Sabe quando você faz uma coisa e você não entende? E eu me emociono porque foi muito forte o que aconteceu comigo, eu estou contando o meu testemunho. E quando eu estava pintando aquela porta de branco, lixando, passando massa corrida, e pintando aquela porta, passava uma mão, duas de mão, três de mão, quatro de mão. E ficou pronta. Não ficou nova, mas ficou pronta. E aí o Senhor começou a falar comigo, começa a contar as portas desse templo. Irmãos, tem doze portas desse templo. Doze portas desse templo. Nada é feito por acaso. O Senhor nos trouxe aqui por um propósito. Por um propósito. Nós fomos escolhidos para estar neste lugar. E nós fomos escolhidos para destruir tronos, potestades e principados. Porque o Senhor nos escolheu como tecoítas. Como diz a palavra em Neemias. Neemias 3, 26 e 27 que eu vou estar lendo. Nós fomos chamados como tecoítas. Homens e mulheres capacitados por Deus. Por Deus. Não pela força das nossas mãos. Mas nós fomos capacitados pelo próprio Deus. Aperfeiçoados pelo próprio Senhor. Estávamos aqui cansados. Estávamos aqui com sono. Com fome. Muitas vezes atribulados. Mas estávamos aqui porque a obra precisava de nós. E os tecoítas naquela época vieram da cidade de Tecoa. Cidade firme. E eles eram amençoados pelo próprio Deus. Capacitados por Ele. Sinta-se privilegiado por estar aqui. Porque cada um de nós somos capacitados pelo próprio Deus. Rei dos senhores. Senhor dos senhores. O Senhor dos exércitos. Forte na batalha. O Rei da glória. O Rei da glória. O Rei da glória. O Rei da glória. O Rei da glória nos capacitou. E quando eu estava pintando essa porta. O Senhor falou isso comigo. E desde então comecei a meditar. Nas doze portas. Doze portas. E só eu e Deus sabiam disso. Uma vez eu estava estudando essa palavra em casa. E aí o Vitor passou no escritório e falou assim. mas por que você está lendo? eu falei assim, o senhor falou comigo, o senhor está falando comigo e em cada porta eu fui entendendo porque eu estava passando por cada porta e chegou o tempo do Yom Kippur as 24 horas de oração e intercessão do ministério e algumas pessoas ficaram na madrugada e o apóstolo foi dando oportunidade pra cada um, lembra apóstolo? e a única coisa que eu senti de falar aquele dia foi que eu estava meditando nas 12 portas nada mais além disso eu consegui falar aquele dia, apóstolo o senhor está falando comigo com as 12 portas e quando nós estamos num ministério entronizado, onde tudo é interligado quem está em alinhamento e posição Deus fala por mais que pra você não seja nada mas pro profeta, pro nosso apóstolo é alguma coisa e no tempo certo ele vai ligar as coisas e vai fazer algo e ele virou pra mim e falou assim nossa mas Deus já estava falando comigo sobre as 12 portas eu falei amém e voltei pro meu lugar e sentei passou alguns meses ele falou assim Lana, manda aquele estudo das 12 portas nós vamos fazer uma série profética a partir de janeiro, todos os dias os primeiros dias do mês de janeiro nós vamos fazer uma série profética e você vai ficar com uma porta e o desejo do meu coração era ministrar a porta das águas eu falei pro Vitor não é que a gente tem poder de escolher algo mas se o nosso desejo bate com o desejo do Senhor ele realiza e porque ele já tinha falado você vai ministrar uma porta eu não sabia qual no primeiro dia da porta ele me mandou mensagem ele falou assim você vai ministrar uma porta eu falei amém só que desde então meu coração estava a porta das águas a porta das águas e soava no meu coração e soava isso forte no meu coração e até quando foi essa semana ele falou Lana, você ministra a porta das águas eu falei assim, eu já sabia eu já sabia Deus é um Deus de detalhes quando você está com o coração aberto e sincero diante do Senhor ele fala ele fala, ele dá sinais quando você está com o coração aberto e sincero diante de Deus um coração contrito um coração humilde um coração que ora ao Senhor mesmo que não diga palavras mesmo que não diga nada as suas atitudes falam com o Senhor o Espírito Santo intercede ao Pai com gemidos inespremíveis mesmo quando não conseguimos fazer nada, 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 nada só apenas dobrar o joelho sem forças mas nós estamos ali prostrados diante do Senhor Senhor, fala comigo Senhor, eu preciso de uma resposta Senhor, eu preciso de uma porta aberta e hoje a porta das águas está aberta para nós passarmos a porta das águas já está aberta para nós passarmos você crê nisso nessa noite? a porta das águas está escancarada aqui nesse altar está escancarada há uma fonte jorrando água viva para todos nós aqui está uma fonte aqui a Bíblia diz que sobre todas as portas de Jerusalém havia uma fonte mas por que uma fonte? porta do cárcere porta das ovelhas, porta dos peixes por que uma fonte, pastora? os estudos dizem que há uma fonte debaixo de cada porta o porquê? porque todo exército inimigo que se preparava com armas, com flechas e na sua ponta tinha fogo tinha fogo quando atingia para destruir as portas das águas e todas as portas que naquela cidade havia na cidade de Jerusalém eram caídas naquela fonte e não fazia dano algum não destruía os inimigos não conseguiam atingir a cidade não conseguiam entrar na cidade você vê quão forte é isso? você consegue entender isso? que sobre todas as portas debaixo delas havia uma fonte há uma fonte dentro de nós jorrando água viva preste atenção nessa noite não perca nenhum minuto da sua fiação fique ligado com o Senhor está acontecendo algo no reino do Espírito agora não perca fiação há uma fonte jorrando água viva para que queime as estratégias malignas para que queime as estratégias malignas sejam quais armas os inimigos da nossa vida armaram para nos destruir já foram derrubadas já foram destruídas pelo poder que há no nome do Senhor pelo poder que há no nome do Senhor aplauda Ele Jesus sem todo o poder Jesus sem todo o poder Jesus sem todo o poder Ele já destruiu Ele já destruiu está debaixo dos nossos pés está debaixo dos nossos pés está debaixo dos nossos pés todas as armadilhas feitas para nos destruir já foram derrotadas já foram destruídas porque o nosso Deus o nosso Senhor é maior o nosso Senhor é maior Nenhuma barreira colocada diante das nossas vidas nenhuma barreira prosperará nenhuma barreira continuará de pé porque o nosso muro a nossa torre de vigia que é o Senhor está bramando como um leão está bramando como um leão em todo o tempo para nos guardar e nos livrar de todo o mal a fonte está jorrando água viva abre os seus olhos espirituais a fonte está jorrando água da vida da vida eterna porque a porta das águas simboliza a palavra de Deus a palavra de Deus essa porta simboliza a palavra de Deus o Senhor fala aqui o Senhor fala esse altar fala esse altar fala nada do que o Senhor fala ele não deixa sem saber porque tudo que ele fala ele cumpre ele promete ele faz acontecer ele faz acontecer como fez hoje o milagre abre em Neemias 3, 26, 27 amém Neemias 3, 26 e 27 e os servidores do templo que habitavam em Ophel até de fronte da porta das águas para o oriente e até a torre alta depois repararam os secoítas outra porção de fronte da torre grande e alta e até o muro de Ophel aleluia sexta-feira nós passamos por qual porta igreja? por qual porta igreja? por qual porta igreja? nós passamos pela porta do cárcere libertos para podermos ser santificados e purificados pela porta das águas passamos pela porta do cárcere libertos libertos de toda imundiça de toda lama de todo pecado de tudo aquilo que nos afasta do próprio Senhor de tudo aquilo que nos afasta do santo dos santos nós fomos libertos de todos de todo cativo de todas as armadilhas e correntes que nos prendiam nós fomos libertos todos nós todos nós fomos libertos para sermos santificados e purificados pela porta das águas que a palavra rema dessa noite é a palavra de Deus aleluia põe a mão no seu ventre assim todos homens e mulheres levante a sua mão a outra mão levante a sua mão bem alto e diga assim do meu ventre diga mais alto você está profetizando para você mesmo do meu ventre não sairá mais lama e lodo não sairá lama e lodo mas correrão fluirão águas da vida eterna diga com poder e autoridade fluirão águas da vida eterna diga mais uma vez você está profetizando para você fluirão correrão águas da vida eterna águas da vida eterna começa a glorificar ao Senhor o Rei dos Ex começa a adorar ao Rei dos Ex começa a adorar ao Senhor do Rei dos Ex há um trono do Senhor aqui neste lugar está fluindo águas está fluindo águas estão fluindo águas estão fluindo águas do seu ventre do seu ventre o seu ventre não gerará mais coisas ruins geraram coisas novas eu profetizo sobre cada um aqui geraram coisas novas novidade de vida novidade de vida para cada um de nós aqui porque o Senhor é aquele que escreveu a nossa história escreveu o nosso nome com caneta de ouro do seu passado o Senhor já não se lembra mais do seu passado o Senhor já não se lembra mais não deverá você lembrar também não se lembre mais do seu passado porque o Senhor já esqueceu o Senhor já lançou no mar do esquecimento porque é uma novidade de vida sobre você todos os dias pela manhã as nossas forças se renovam o Senhor nos renova e o Senhor nos enche de autoridade e poder como eu estava dizendo sobre cada porta de Jerusalém sobre as doze portas havia fonte para destruir as armadilhas do exército inimigo o rei a bíblia diz que o rei Ezequias debaixo da porta das águas no muro fez um túnel esse túnel era cavado pelos seus servos e conforme eles iam cavando naquela época não tinha engenharia mas o Senhor era o professor deles e até hoje os estudiosos comprovam quão foi bem feita o túnel que o rei Ezequias construiu foram uma das suas maiores obras diante do reinado foi construído um túnel em linha e formava um S 513 metros 513 metros de comprimento tinha aquele túnel e diz que cabiam dentro daquele túnel um milhão e duzentos litros de água aquele túnel aberto foi uma estratégia do próprio Deus para guardar a água para levar até a cidade para sustentar o palácio oh troca e açui há um segredo nessa palavra há um segredo nessa palavra o Senhor faz com que nós nos tornamos fontes aquele que escolhe estar na presença do Senhor aquele que escolhe estar na presença do Senhor é uma fonte de água viva aquele túnel cavava o que sustentava a cidade e sustentava o palácio o Senhor diz que a água que sai do nosso ventre sustentarão a outros sustentarão a outros sustentarão a outros sustentará as pessoas do seu trabalho sustentará a sua família sustentará a tua casa sustentará os seus amigos os seus parentes os seus filhos o povo diz a Bíblia que o povo abandonou o Senhor diz em Jeremias 2.13 se você quiser abrir aí comigo Jeremias 2.13 porque o meu povo fez duas maldades a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas cisterna rotas que não retém águas em Jeremias Jeremias também 17.13 abre aí você que está com a sua Bíblia diz assim ó Senhor esperança de Israel todos aqueles que te deixam serão envergonhados os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra porque abandona o Senhor a fonte das águas vivas há um segredo nesse túnel porque você escolhe ser cisterna você escolhe ser cisterna rotas e você escolhe ser fonte mas pastor o que é cisterna? o que é cisterna rota? cisterna eram poços cavados para armazenamento de água e ali tampar para abastecer alguma coisa para abastecer uma cidade os animais as casas cisterna rotas são poços cavados abandonados e não mantinham água limpa não mantinha água dentro daquele poço não mantinha água dentro daquele poço você tem a escolha de escolher cisterna de escolher cisterna rotas e ser uma fonte que jorra águas vivas cisterna rotas cisterna rotas quando eram secas e abandonadas viravam cárceres e qual foi a porta que nós passamos sexta-feira cárcere a porta do cárcere você escolhe ficar na porta do cárcere passar por ela e permanecer no meio do caminho ou nem passar por ela você escolhe mas você escolhe passar pela porta do cárcere ser liberto e dar um passo mais à frente passar pela porta das águas santificados e purificados pela palavra de Deus e não ser cisterna rota que se torna um cárcere da sua alma um cárcere da sua alma mas sim desejar ser a fonte que jorra água viva deseje no seu coração agora de ser fonte da água da vida de jorrar fonte da água da viva escolha isso no seu coração cisterna rota só armazena água fonte produz água cisterna armazena água há uma diferença há uma diferença fonte produz água e dela não para de jorrar águas vivas não para cisterna só armazena um pouco de água pode ser muito mas é só aquela quantidade não produz não frutifica não sai do lugar não sai do lugar enquanto a fonte produz água a fonte sustém a fonte faz com que nós bebamos a água enquanto a cisterna só nos alimenta com pó só nos alimenta com pó você quer continuar ser alimentado por pó nessa noite diga não diga não diga não tá muito fraco você quer ser a fonte da água da vida que jorra a água da vida você quer ser por isso demonstre isso agora demonstre isso agora eu não quero ser cisterna rota eu não quero ser cisterna rota eu quero ser a fonte que jorra a água da vida a água que vem do próprio trono de Deus a água que vem do próprio Deus da palavra fecha os seus olhos agora por um minuto por um minuto e começa a conversar com o Senhor dizendo a sua realidade agora e dizendo Senhor eu quero me tornar ser e ser uma fonte de água da viva água viva água viva começa a falar com o Senhor agora Senhor eu quero ser a fonte a fonte que do meu ventre fluirão água viva água viva água viva começa a dizer do fundo do seu coração agora começa a dizer do fundo do seu coração agora pronuncie em palavras pronuncie em palavras ditas em voz audível não apenas no seu coração para os demônios escutarem que você escolheu viver da fonte da água da vida e você não passará mais sede e você não passará mais sede não passará mais sede porque o próprio Senhor traz até os seus lábios a água dele a água dele que jorra que jorra que jorra e que flui que flui a água está fluindo a água está fluindo sinta ela fluir de dentro de você sinta ela fluir de dentro de você está fluindo está fluindo está fluindo a água do seu ventre a água do seu ventre a água do seu ventre que gerará nações que gerará as nações que gerará as nações Essas dois não passarão mais sede por você Flui água viva, flui água viva Flui água viva, flui água viva Que desce desse altar e vai até você Flui água viva, flui água viva A fonte inesgotável, a fonte inesgotável Que só o Senhor pode fazer, que só o Senhor pode brotar nessa água Flui, flui Flui, continue com seus olhos fechados O Senhor quer fazer você ter experiências nessa noite O Senhor quer fazer você ter experiências nessa noite O céu está aberto sobre este local Sobre a tua cabeça os céus estão abertos E começa a enxergar o trono de Deus E começa a enxergar o trono de Deus Começa a enxergar o trono de Deus E as águas fluindo dele E as águas fluindo dele As águas que tiram o pecado Que tiram as tristezas Oh rabadarabas Torrocoiamandaraba Que leva embora Que leva embora a podridão Que leva embora tudo aquilo que te impede de chegar perto de Deus Oh sinta Sinta fluindo Sinta levando Sinta, 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 sinta O toque do Senhor sobre o teu ventre Doriabasso Koiandarabasso O toque do Senhor sobre o teu ventre Darabasso Eu posso estar falando tudo isso Mas se você não tiver fé Nada muda Nada muda Nada acontece Se você não tiver a fé A fé que move montanhas A fé que transporta o monte para o outro lado A fé como um grão de moçarda Torrocoiasuriamandaraba Nada acontece Eu posso falar aqui um monte de coisas Um monte de coisas bonitas Palavras que tocam o seu coração Mas se você não tiver fé Para essas águas fluindo do seu ventre Nada acontece Tudo depende de você Tudo depende de você Você escolhe Você decide viver isso Você decide viver isso Você decide viver uma nova história Permanecer e continuar vivendo o futuro Que Deus tem para você e sua casa E você também decide viver no passado Você também decide viver das coisas passadas Você também decide viver do que aquilo que te prendia Viver de tudo aquilo que te prendia Quando o Senhor te diz Para passar pela porta das águas Nessa noite o Senhor te diz Para passar pela porta das águas Porque Ele tem muito mais Muito mais Muito mais Muito mais Da qual os nossos pensamentos não conseguem imaginar Os nossos pensamentos não conseguem nem pensar O Senhor tem muito mais para as nossas vidas Ah Senhor Como o Senhor é bom Como o Senhor é bom Como o Senhor é bom Em Ezequiel 47 Ezequiel é levado a uma visão Ezequiel é levado a uma visão Continue com seus olhos fechados Não olhe para mim E o Senhor leva ele até a porta do templo E ele entra para dentro do templo E a visão começa a decorrer Quando as águas começam a sair do altar E bate nos seus pés Nos tornozelos Que simbolizam os pés Fazem alusão dos pés Os pés Os nossos pés Passam por esse mundo Mas nós decidimos A não sujar os nossos pés Com as coisas do pecado Com as sujeiras E as águas dos pés Simbolizam Que os nossos pés Estão sendo lavados Doroco yamandosu yamandarabá Sinta as águas Batendo nos seus pés Agora Oh rabassu Koyandarabassu Karamandarabassu Oh rabassu Koyandarabassu Se você puder Tire o seu sapato agora Doroco yamandarabassu Doroco yamandarabassu Como o ato profético Tire o seu sapato agora Doroco yamandarabassu Doroco yamandarabassu Doroco yamandarabassu As sujeiras não estão mais Nos nossos pés Porque eles estão sendo lavados Pelo próprio Deus Doroco yamandarabassu Doroco yamandarabassu Doroco yamandarabassu Morrendo quando as águas As águas começam a bater nos joelhos de Ezequiel Os joelhos significam humildade Os joelhos significam prostrado diante do Senhor Humilhação Doroco yamandarabassu Doroco yamandarabassu Doroco yamandarabassu Doroco yamandarabassu As águas e os joelhos Significam uma vida de devocional Uma vida de oração Uma vida de devoção ao próprio Deus Doroco yamandarabassu Yandarabassu Começa a sentir a água nos seus joelhos Doroco yamandarabassu Com os seus olhos fechados Começa a sentir Doroco yamandarabassu Doroco yamandarabassu E novamente as águas começam a bater nos lombos Os lombos Os lombos significa cobertura Os lombos significam debaixo de uma cobertura Nós aqui estamos debaixo da cobertura do nosso apóstolo Miquéias E ele está debaixo da cobertura do nosso Deus Doroco yamandarabassu E como filhos Como filhos Filhos parecidos com o Pai Filhos parecidos com o Pai Filhos parecidos com o Pai Doroco yamandarabassu Nós somos parecidos com o próprio Deus Porque nosso Pai É parecido com o próprio Deus Doroco yamandarabassu Doroco yamandarabassu Doroco yamandarabassu Nós somos imagem e semelhança do próprio Deus Doroco yamandarabassu Tor Lochoko yamandarabassu E息ésios 6.14 diz Se ingiu os nossos lombos Com a verdade Sinta os seus lombos Com a verdade do próprio Deus Doroco yamandarabassu E depois a visão continua ainda E Ezequiel Mergulha no rio Rio que não se pode nadar Rio que não se pode nadar E nessa noite eu creio que há um rio de águas vivas aqui E eu creio e profetizo que todos nós Estamos num nível que não conseguimos mais andar Não conseguimos mais nos ajoelhar Porque o rio nos cobre O rio nos cobre As águas estão supermergidas sobre você agora As águas estão supermergidas sobre você agora Você decide escolher o nível de mergulhar E mergulhar e achar as mais profundezas do Senhor no fundo dessas águas Você decide mergulhar Você decide mergulhar Você decide e escolhe o nível O nível O nível que você está Decida não escolher o nível dos sornozelos Que as águas batam nos seus pés Nem nos seus joelhos Nem nos seus lombos Mas decida estar mergulhado na presença do Senhor Porque Ele está sempre com as portas abertas para você entrar E mergulhar E mergulhar Mergulhar Nade Nade nessa noite Nade no rio do Senhor No rio que jorra água viva A ponte que jorra água viva Água viva Mergulhe 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 Decida se encontrar com o Senhor Decida se mergulhar E no nível mais profundo Achar as mais profundezas Que Ele tem preparado para você Eu estou sentindo águas geladas batendo em mim Começa a sentir se você não está sentindo O Senhor está fazendo você ter essas experiências Flua Flua nesse rio Flua nessas correntes Flua nessas correntes Flua nessas correntes Começa a fluir nessas correntes Começa a falar em línguas agora Começa a falar em línguas Começa a falar em línguas Porque o Senhor está fazendo você mergulhar mais fundo Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo Na visão de Ezequiel Os rios que fluiam do altar Desciam até o mar morto O mar morto era um depósito de sal Lá não tinha vida Lá não frutificava Não tinha peixes Não tinha nada Apenas sal Doroco e açucon e amandar Mas na visão de Ezequiel Fluiam águas vivas Que desciam até esse mar morto Doroco e açucon e amandar E a Bíblia diz E a palavra do Senhor diz Que em volta desses rios Do mar morto Que não tinha saída E se vinham cair as águas até ele Ficavam como depósito de sal Os rios que fluiam do trono do próprio Deus Do altar do templo do próprio Deus Faziam com que o mar morto Se tornasse Se tivesse vida Você tem vida nessa noite Você não é um depósito de sal Você não é um mar morto Você é uma fonte que jorra a água da vida eterna Você é uma fonte que jorra a água da vida eterna Você é uma fonte que jorra a água da vida eterna Você não é mais um depósito de sal Mesmo que os demônios digam isso Mesmo que os demônios Sobrem nos seus ouvidos Que você não é nada Que você não pode nada Que você é pequeno Que eles são um gigante perto de você Você serve um Deus que pode tudo Que faz tudo E que já venceu por você Que já venceu todos os seus medos Que já tampou todas as brechas Que as flechas dos adversários Não te atingiram As flechas dos ateus adversários Não te atingiram E não te atingirão Não te atingirão Porque de você jorra a água da vida eterna Oh, roboço, coremanda, rabo, raboço Uh, aleluia Aleluia Existe um rio, Senhor Aleluia Que flui do teu grande amor Águas que correm do trono de Deus Águas que curam Que limpam Essas águas estão limpando você E está curando as suas feridas Por onde o rio passar Ele está passando aí Ele está passando aí Tudo vai transformar Pois leva a vida Do próprio Deus Neste rio, nesta rio, nesta rio, nesta rio Neste lugar Cralbe Do próprio Deus Que no terra E o rio Que no terra Tire Cralbe Dinta Voce Coat A vida A no Amém. 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 Vem as crianças. Vem as crianças aqui na frente também. Procure seu pai ali na frente, ou a sua mãe. Vem aqui. Isso. 5,2,1,2,2,3,3,3,4,ê, A graça de eu trabalho, em alguns momentos você pode sentir que ele vai descansar, deixar no sinal de missão. Pai, em nome de Jesus Por água, pressão simples Pai, em nome de Jesus, agora Nós colocamos o teu fogo Nós colocamos o teu relato Nós colocamos a tua cor Em cada propósito Apresentado a gente de Deus É só o primeiro dia Nós vamos lá todo domingo Para o nosso propósito É só o primeiro dia Eu quero requerer do mundo espiritual Eu quero requerer do mundo espiritual agora Que esse espiritual Seja apenas o início Daquilo que o Senhor vai fazer Em cada casa, em cada família Em cada área Aqui está merecido Deixa Deus tocar Pode deixar, pode deixar Pode deixar, pode deixar Para juntar o menino Pai, ministro da noite Esse é o milagre O milagre do que O guardado para cada um Do que Cada um de nós Que estamos aqui Este impermórdio Tem o propósito da família E nós Em nome de Jesus Nós abençoamos Nós abençoamos os filhos Nós abençoamos as bênçãos de Deus Para cada família E destronamos em nome de Jesus Cristo E nesse tempo em nome de Jesus Cristo Com esse primeiro fracasso A avaliação alimentária Nós recebemos em nome de Jesus Cristo Tudo aquilo que o Estado vem para destruir O Pai e o Pai E nós abençoamos os farados E nós abençoamos os meus Nós abençoamos as mulheres Nós abençoamos os filhos Porque a família é o projeto do Senhor A família é o projeto do Senhor Então, cada família Que seja trocada agora E para a glória e pela glória de Deus Seja trocada agora Para a glória e pela glória de Deus Que seja trocada agora E para a glória e pela glória de Deus